A Justiça Federal de Rio Preto condenou a União para, num prazo de 180 dias, apresentar o projeto de restauração da antiga estação ferroviária, um bem tombado como patrimônio histórico do município e que hoje está em estado de abandono e sucateamento. Na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, o juiz da primeira vara federal, Ademir Pereira da Silva, determina ainda que o governo federal, por intermédio dos órgãos competentes, faça o reforço das fundações, impermeabilizações e demais medidas necessárias à conservação da estrutura física da edificação, levando-se em conta, em razão da qualidade do bem tombado, a preservação das características arquitetônicas e históricas do prédio. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal em 2009, um ano depois de uma composição atingir e destruir parte da marquise da estação ferroviária, prédio construído em 1929 e responsável pelo desenvolvimento do município. Ainda na sentença, diz o juiz, abre aspas, da leitura dessas informações, verifica-se que a estação ferroviária de São José do Rio Preto está em total abandono. É patente a postura de descaso da proprietária do imóvel, a União e da empresa concessionária, o que causou a deterioração de um patrimônio público, cuja importância histórica e cultural para o município é indiscutível, escreveu o magistrado. Apesar dos 180 dias estipulados para a apresentação do projeto, o juiz não deu um prazo para início das obras de restauração. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, é quem ficará responsável por acompanhar o andamento dos trabalhos de recuperação e fixar o tempo estimado para a conclusão da obra. De acordo com o laudo elaborado pelos peritos contratados pelo Ministério Público Federal, a estação ferroviária está em péssimo estado de conservação, com sinais de infiltrações e recalques, podendo ser local perigoso para o trânsito de pessoas. Além disso, em diligências no local, os peritos do MPF constataram que é o então responsável pelo imóvel. A ALL teria iniciado a demolição de parte da Marquise após a colisão do trem. A Marquise hoje está escorada por sete grandes toras de madeira que evitam a sua derrubada. Na ação, o MPF pedia ainda que, além da União, o município de Rio Preto e a ALL ficassem responsáveis pela recuperação do imóvel, o que não foi aceito pelo juiz.